Neumar de Milos Hoje não contava que eu devia cair na noite Eu não quis mais, elas me arrastaram na noite E acabaram de alterar o meu sistema De alterar o meu sistema Acabaram de alterar o meu sistema Hoje alteraram o meu sistema Acabaram de alterar o meu sistema Essas damas são loucas, me levaram no boda Beijaram minha boca, alteraram o meu sistema Arrastaram minha tropa, eles que já são bem loucos Acabaram que a via não copa Alteraram o meu sistema Alteraram o meu sistema Acabaram de alterar o meu sistema Hoje alteraram o meu sistema Acabaram de alterar o meu sistema Alteraram o meu sistema Eu que já tenho dilema Todo esse baby quer me causar problema Eu que sou um boda mestre no esquema Viola no boda toda pro tarado Tava curto com a minha sogra do lado DJ do meu lado pra me chamar cunhado Hoje não contava que eu devia cair na noite Perfeita mas tão louca, me deixaram do show Eu não quis mais, elas me arrastaram na noite E acabaram de alterar o meu sistema De alterar o meu sistema Acabaram de alterar o meu sistema Hoje alteraram o meu sistema Acabaram de alterar o meu sistema E acabaram de alterar o meu sistema Hoje alteraram o meu sistema Acabaram de alterar 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 o meu sistema Obrigado.